Baluarte, significado base, alicerce. E foi isso que muitas mulheres e crianças encontraram no projeto social criado na Vila Maria, região periférica de Aparecida de Goiânia. O projeto Baluarte nasceu em uma pracinha como essa aqui, quando um grupo de amigas decidiu fazer um piquenique com os filhos e percebeu que outras mães e crianças também necessitavam de um tempo de qualidade como o delas. O problema é que em uma região carente, as pessoas têm sequer o básico. Foi aí que elas pensaram. Vamos começar um projeto, né, Sônia? Como que foi o pontapé inicial? Decidimos que cada uma levasse um quilo de alimento e no segundo piquenique a gente conseguiu arrecadar mais de 12 cestas básicas, abençoando mais de 12 famílias. A gente sabe que só a cesta básica foi o pontapé, né? Mas a gente tem que buscar algo mais para elas terem condições de sobreviver. Essas imagens são de alguns dos piqueniques, bazares e tardes de brincadeiras realizados ao longo de um ano de existência do projeto que não parou por aí. As amigas fizeram uma parceria com uma escola pública e aos finais de semana utilizam o espaço do ginásio para a realização de reforço escolar e oficinas. Tem uma equipe que atende as crianças, que são um apoio escolar, que está dando um resultado maravilhoso, que foi também uma ideia que surgiu devido à dificuldade que eles têm, que crianças do quinto ano não conseguiam ler, não conseguiam focar e hoje eles já sabem o som das letras, que eles não conseguiam, né? Devido, eu acho, que o tumulto também de muitos alunos na escola não conseguem pegar, porque tem uma certa dificuldade. Aqui tem algo mais individualizado. individualizado, sim, que atende a necessidade de cada um individual, né? Às vezes nós temos também oficinas, que teve uma oficina de crochê que formou mães para aprender a fazer a sua própria renda. O reforço escolar é feito por uma pedagoga voluntária. Cada palavra formada é uma vitória para o Miguel, de seis anos, que é autista. Eu vejo, assim, de uma forma muito gratificante, né? Porque não só o meu objetivo, mas com todas as meninas, as fundadoras do projeto, nós vemos, assim, o avançar deles estão indo muito bem. Assim, tem umas crianças que têm um pouco de dificuldade, né? Mas, assim, com os objetivos que nós temos, assim, de sempre alcançar a melhoria para eles, né? Focar a participação deles também. Então, isso ajuda bastante. Ana Lúcia é mãe do Miguel e também da Ana Sofia. Ela conta com orgulho a evolução dos filhos depois das aulas de reforço iniciadas há um ano. Eles não eram muito de ter atenção, muito foco. Então, aqui, eles mudaram totalmente o foco, a atenção e gostam, né? De participar. Então, acho que isso também ajudou um pouquinho o desenvolvimento deles. A mãe da Pérola também não abre mão do projeto. A Pérola estava tendo dificuldade na escola. Ela não estava conseguindo aprender a ler. E aí, a professora dela falou assim, Keila, você tem que buscar um reforço. E aí, foi aonde que eu conheci esse grupo, né? E trouxe. A Pérola desenvolveu bastante. A professora dela até me chamou novamente e falou assim, Nossa, ela está nos surpreendendo, né? Que ela desenvolveu bastante. E ela está de parabéns agora, graças a Deus, através do grupo, desse grupo do projeto Baluarte. Ana Lúcia e Keila, que são donas de casa, também aproveitam as oficinas oferecidas pelo Baluarte. E já planejam começar a trabalhar em casa mesmo, para ajudar na renda da família. Eu não posso trabalhar fora, né? E aí, então, a gente vai tentar conseguir o trabalho em casa com eles. Não tem como eu trabalhar fora, porque eu tenho duas crianças, né? Já tem como eu ganhar a minha renda em casa. O projeto social, feito por quem dedica a vida a ajudar o próximo, já beneficiou dezenas de famílias com cestas básicas, roupas, enxovais e espera poder fazer muito mais. É mostrar que elas são capazes de sair, são capazes de ter sua própria renda e são capazes de fazer algo que elas nunca pensou que teria, né? Que tem capacidade sim, e às vezes está guardada lá dentro e elas não conseguem demonstrar, até mesmo por falta de oportunidade, né? De oportunidade de sair, oportunidade de ter um local que ela pode ir, pode levar seu filho, pode conversar, pode ter outras mulheres que têm a mesma dificuldade e não tem como compartilhar.